No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e antes de começar o vídeo quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixem lá galera, o primeiro link na descrição, um aplicativo super completo onde vocês vão contar com notícias, tabela de jogos, vocês vão conseguir acompanhar os jogos também quando estiver acontecendo, ver escalações entre os jogos e tudo mais. O aplicativo está totalmente reformulado, com um designer totalmente novo, até com um logo ali mano, com aquele 1 parecendo também o número 1 de OneFootball e também um jogador chutando a bola. Então baixem ali mano, o primeiro link na descrição, além de vocês estarem baixando gratuitamente, vocês vão estar ajudando aqui o canal, fechou? Então bora para o vídeo que a gente tem bastante novidade para falar agora para vocês. Então, primeira delas mano, a gente vai falar sobre Romulo Caldeira no Grêmio, isso mesmo, estava circulando pela internet toda que o Romulo pode estar chegando ao Grêmio. O Romulo que é um jogador brasileiro, só que foi naturalizado italiano, já jogou pela seleção italiana, então o Romulo é o seguinte aí a notícia dele. O rolante Romulo Caldeira vem sendo oferecido pelo seu empréstimo a vários clubes do futebol brasileiro, confirmou estar tratando de uma possibilidade de vestir a camisa do Grêmio. Apesar disso, o atleta também enfatizou estar com outras possibilidades em vista e tudo dependerá aí do andamento das tratativas pela escolha da nova casa. A informação é do jornalista Bruno Flores, da rádio Grenal. Mas além do Grêmio, tem outros quatro clubes brasileiros que observam a situação do jogador, que fez carreira na Itália. O desejo do jogador de voltar ao seu país de origem é o principal motivador para um acerto no Brasil. Mas o empresário do atleta afirma que há ofertas para uma continuidade na Europa e o futuro ainda é incerto. Está praticamente aí parecido com o lance do Cavani, né cara? Parece que ele quer voltar, mas o empresário disse que não, de repente vai ficar na Europa. Então está uma novelinha aí o lance do Romulo. O desejo do técnico Renato Portaluppi de contar com mais o volante para a formação do grupo gremista da temporada, né? Pesa nos dirigentes por busca de informações sobre o Romulo Caldeira. O interesse se intensificou depois das dificuldades encontradas pelo Grêmio para fechar o acordo aí com o Eriton Martins, que acabou fechando aí com o Corinthians, né? Ah, mano. Então vamos ver se o Romulo vai acabar vindo aí para o Grêmio. Tem gente já falando que para o Prentice esquecer que ele vai acabar não vindo. Mas, cara, eu estou confiante, mano. Estou confiante. De repente aí acaba vindo para o Grêmio sem aí o Romulo. O próximo é sobre o Juliano, que a gente já tinha falado aqui há uns dias atrás que ele não ia fechar lá com nenhum outro time, porque ele estava com o contrato lá do Alnácer, né? Da Alnápera Saudita. Porém, o Grêmio não deve ficar... O Grêmio... Bom, o Juliano não deve ficar no Alnácer e o Grêmio se anima com a contratação dele. Mas ele tem bastante aí ofertas brasileiras também. Tem outros times brasileiros para entrar no páreo. Então, o jornalista André Galvão, da rádio Transamérica, informou que além do Grêmio, o Palmeiras também tem interesse no atleta. Clubes turcos também estariam de olho no brasileiro. O Juliano defende Alnácer, da Arábia Saudita, mas não terá o contrato renovado, se foi confirmado. O Juliano defendeu o Grêmio em 108 partidas e marcou 18 gols e, ao se destacar, foi vendido para o Zenit, da Rússia, por 22 milhões de reais. Atualmente, seu valor de mercado é bem maior e os direitos econômicos dos jogadores estão avaliados em 11 milhões de euros. Então, vamos aguardar aí que o Juliano pode ser um nome aí pintando no grande. Também, mano, sobre o Luan. Tem muita gente falando aí, pedindo o Luan de volta, depois do Luan ter sido aí, cara, criticado totalmente aí lá no Corinthians. Os Grêmios torcedores aí estão tudo nas redes sociais pedindo o Luan de volta. E o que estão falando sobre isso, né? O momento do Luan, do Corinthians, ele não é, fala bom. Não é bom, está sendo criticado e tudo mais. O atacante chegou muito ovacionado, mas ele não conseguiu mostrar o que veio. O meio atacante até marcou alguns gols, mas ainda não mostrou o seu potencial com a camisa do timão. E a torcida tem pegado no pé dele. Porém, as chances de negócio do Grêmio com o Luan neste momento são bem remotas. O Luan deve permanecer, sim, no Corinthians, apesar das críticas. Até quando ninguém sabe afirmar, com certeza. Mas a ideia é ele, sim, continuar no Corinthians. Não tem nenhuma proposta do Grêmio, não tem nenhum boato do Grêmio querer contratar esse jogador agora, no momento. Por mais que o Grêmio precise de um jogador da posição do Luan. Mas o Grêmio não cogita essa hipótese, tá, galera? Então, não vamos sonhar com isso. Beleza? E sobre o Cavani, né, galera? Que a gente estava falando aí, direto, muita coisa sobre. Manos, a gente tem informação aí de que sim, o Cavani está em Madrid, estão negociando com o Atlético de Madrid. Porém, o Grêmio ainda está... O Grêmio segue, segue firme com o projeto de trazer ele, cara. Tem esse projeto, tá? Então, pode ser que pinte logo mais aí que o Cavani vai estar recusando, de repente, uma proposta aí do Atlético de Madrid. E pós de vir para o Grêmio. Então, a notícia, a manchete lá no UOL é... O Grêmio mantém contato com o Cavani de olho em ofertas e possível negócio. O Edson Cavani ainda é assunto no Grêmio, segundo apurou o UOL Sport. E o clube gaúcho mantém, sim, espécie de monitoramento com relação ao futuro do atacante. O ex-PSG e atualmente livre no mercado, representantes gremistas, então, inclusive, realizam contatos com o staff do Uruguaio. Para obter a atualização sobre a tratativa na Europa. A medida foi adotada para saber sobre o destino do jogador, que foi procurado, sim, pelo clube gaúcho. Aos 33 aéreos, Cavani deixou o PSG e, desde então, negociou. E não negociou e não se acertou com o Benfica, Juventus e também o Atlético de Madrid, que está aí no páreo aí para trazer o centroavante. O tricolor gaúcho nega os contatos oficialmente, como a gente já viu, afirma que os valores inviabilizam a operação. Porém, na arena do Grêmio não existe autorização para que seja monitorada a situação. Isso mesmo, cara. Tem autorização do Grêmio aí para ter esse contato com o empresário e com o Cavani. Na última quarta-feira, o Romildo tinha dado a entrevista falando que se o Cavani tiver um projeto para vir no Grêmio, o Grêmio vai viabilizar e vai querer sim contratar o centroavante. Então, é uma ideia aí que não foge muito, cara. Não foge muito do nosso sonho não, hein. Então, a ideia na arena é montar uma oferta envolvendo empresários para bancar o salário. As cifras, entretanto, seriam bem inferiores aos termos apresentados pelos times europeus. Em 2019, Cavani passou o Porto Alegre em virtude da Copa América, esteve no centro do Grêmio e ganhou produtos do Grêmio. Assim como toda a delegação do Uruguai. O carinho da torcida das nossas redes sociais, a proximidade com o Uruguai e a Libertadores são vistos aí como trunfos para manter esse sonho vivo. Então, a gente tem esse sonho. O Cavani ainda está sendo soldado pelo Grêmio. O Grêmio está em cima ali. Está vendo aí, Cavani? Vai ficar na Europa ou não vai? Se não quiser vir para a América do Sul, o Grêmio está aqui, hein. O papai da América está aqui. O trilho da América está querendo te contratar. Então, vem que é nóis. Fechou? Então, é isso aí, mano. Vamos ficar na aguardo. Eu acho que hoje sai alguma informação aí do Atlântico de Madrid sobre o Cavani. Vamos ficar muito, muito ansiosos que eu tenho certeza que vocês também devem estar. Beleza? Continuem Cavani em Grêmio. Com acento no E do Grêmio. Cavani em Grêmio. E-N Grêmio. Eu vou deixar aqui a hashtag. Coloquem bastante essa hashtag aí no Twitter. E olha aí.